Olá, meus amigos, vamos falar nessa aula de indenização de transporte. Faz parte do nosso Estatuto do Servidor Público, LC04-1990, e essa proposta do professor de estar gravando assunto por assunto, gente, ocorre que vai ter aulas bastante pequenas, mas é importante a gente separar esse assunto aí, porque eu vou me organizando também. Vou me organizando, teve alguma alteração, vou lá, já altero esse vídeo. Ah, tem um exercício bacana aí que eu fiz, que eu recebi de um aluno, vou lá, inclui esse exercício também nessa aula na próxima regravação. E hoje vamos falar de indenização de transporte. Indenização de transporte é o quê? É uma vantagem. Qual tipo? Indenização. Falou em vantagem, tem que lembrar de GAI. Gratificações adicionais e indenizações. Indenização, uma característica é aquela que não incorpora a remuneração. Gente, indenização, qual é a característica dessa vantagem? De caráter indenizatório. Você vai ter um gasto extra, ou uma situação que a administração pública provocou, que você vai ter uma despesa, e a administração pública irá o quê? De restituir, de indenizar aquele custo. Transporte. O que é isso, cara? Significa dizer que você teve um gasto com transporte, mas esse transporte é aquele transporte do seu próprio veículo. Você colocou o seu próprio veículo de transporte para executar um serviço para a administração pública. Claro que você vai ter gastos com esse transporte, e a administração pública vai indenizar qual o tipo da verba, qual o tipo da vantagem? Indenização de transporte. Falando em indenização, nós temos três tipos de indenizações previstas no Estatuto do Servidor Público Estadual. Ajuda de custo diário, diárias de indenização de transporte. Já lá na Lei 8.112, nós temos mais uma, que é o auxílio moradia, que não tem a previsibilidade no Estatuto 04 do auxílio moradia. Artigo 81. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesa com a utilização do meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme regulamento. Então, está aqui para vocês, é o conceito de indenização de transporte. Utilização, despesas com utilização do meio próprio de locomoção. O carro, o veículo, tem que ser dele. E esse veículo tem que ser executado exclusivamente para serviços externos, por força das atribuições do próprio cargo, e conforme regulamento, o decreto vai estar regulamentando isso. Encerramento dessa aula, quero falar de rauzito para vocês. A desobediência é uma virtude necessária à criatividade. Ou seja, aqueles caras que são muito criativos não são pessoas que cumprem normalmente as regras, são desobedientes. Bacana? Forte abraço. Fique com Deus aí. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto